Tem sete processos, 42.500, 17, 23, 2014 e 25. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para análise da proposta de restauração dos prazos de vigência de autorizações emitidas anteriormente à resolução normativa 343 de 2008. Diretor, relator, doutor Reif Barros. Diretor, relator, doutor Reif Barros. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINE, protocolou o requerimento de restauração dos prazos de vigência das resoluções autorizativas emitidas anteriormente à resolução normativa 343 de 2008, em face dos atrasos dos processos de censamento ambiental. A SCG, por meio do namorando 326 de 23 de abril de 2014. A Procuradoria Geral da Anel, PGE, manifestou-se por meio do parecer 148 de 2014. Em 9 de junho de 2014, o processo foi distribuído. Em 25 de agosto de 2014, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Bragel e a PINE apresentaram na carta PRE-013 a lista contendo os empreendimentos de geração hidrelétrica que tiveram atraso no processo de censamento ambiental. Em 8 de janeiro de 2015, as associações apresentaram manifestação legal adicional com vista a subsidiar a análise da ANEL. Em 9 de abril de 2015, por meio do memorando 116 de 2015, a nossa assessoria encaminhou os autos para instrução do processo na SCG. A SCG concluiu a instrução em 27 de abril de 2015, por meio da nota técnica 0270 de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de a proposta de abertura de audiência pública para tratar dos prazos de vigência das resoluções autorizativas antes da 343-2008. Ainda numa fase incipiente dessa discussão, quando havia um pleito da PINE de alteração do prazo de outorgas dessas autorizações anteriores a 343, a Procuradoria foi chamada a opinar sobre esse pleito e exarou o parecer 148 de 2014. Eram dois pontos. O primeiro era em relação à competência da ANEL para alterar esses atos de outorga e a Procuradoria entendeu que, na medida em que havia uma delegação para a ANEL, para a expedição de atos autorizativos, pela teoria dos poderes implícitos, se a gente tem competência para emitir o ato, a gente tem para revogar o ato e também para fazer uma alteração desse ato de outorga. Então, nesse ponto, concordamos com a PINE que, de fato, essa análise estava no âmbito de competência da ANEL. Em relação ao mérito, a PINE sustentava que os empreendimentos anteriores a 343 tinham que ter uma alteração do seu prazo, como uma espécie de zonomia em relação aos empreendimentos posteriores a 343. A gente entende que não há razão jurídica no pleito da PINE, porque, na verdade, foi aplicado o regime jurídico que existia à época. Então, os fundamentos jurídicos foram examinados, e os requisitos para a prática do ato administrativo também foram avaliados. Então, a Procuradoria entendeu que não seria possível uma alteração desses atos de outorga com base nesse fundamento. No entanto, não há uma restrição de legalidade para alteração da norma. A Procuradoria entendeu que, caso houvesse uma previsão normativa que desse um tratamento em relação a esses empreendimentos, que isso poderia ser tratado e a ANEL, de fato, teria competência para editar essa norma. Agora, de qualquer forma, a melhor maneira de se tratar essa questão poderia também ser objeto de uma regulação quanto à hipótese de prorrogação dos atos de outorga de autorização de PCH. Então, foram essas as considerações que foram emanadas pela Procuradoria nesse parecer 148 de 2014. Trata-se de requerimento da PIN e da AbraGel da recomposição dos prazos de vigência das outorga de PCH autorizadas anteriormente à publicação da normativa 343, que tiveram atraso no processo de licenciamento ambiental. Para essas usinas, as duas associações pleiteiam que o marco inicial da outorga seja a data de emissão do licenciamento ambiental ou a última manifestação estatal necessária ao início das aulas de empreendimento. No pedido, as requerentes argumentaram que os atrasos na obtenção do licenciamento ambiental acarretaram em redução significativa do prazo necessário à autorização dos investimentos, falta de isonomia com os empreendimentos otorgados sobre a ESDE da Resolução 343, além de apresentarem situações particulares e extremas, como a verificada no Estado do Paraná, em que a emissão de licenças ambientais ficou suspenso por mais de sete anos. Além dos argumentos em si, as interessadas apresentaram uma manifestação legal sobre a possibilidade jurídica da recomposição dos prazos. Nessa peça, expõe-se que as controvérsias administrativas e ou barra judiciais entre os mais variados órgãos públicos resultaram em significativos atrasos na emissão dos atos ambientais que permitiriam o início das obras. A manifestação jurídica das associações pondera, ainda que em se tratando de riscos administrativos ou barra ambientais, caso se analise adequadamente as leis e normas infralegais, concluísse que o gerador apenas responde pelos riscos administrativos ou ambientais ordinários. Os riscos ordinários, alia ordinária, de fato, devem ser suportados pelos agentes. Entretanto, os fatos extraordinários, alia extraordinária, devem ser atribuídos ao otorgado. Em síntese, no contexto da normalidade, eventual atraso na emissão de licenças ambientais está inserido no risco negocial inerente à sua atividade e que esse risco ordinário pode impactar negativamente a duração do empreendimento sem que se deva falar em recomposição do prazo da otorga. No entanto, alguns eventos extraordinários, alias à esfera de atuação do agente, devem conferir tratamento que afasta as consequências nocivas do evento anormal. Em análise feita pela PGE, constando que pode ser 148, consta que a agência pode alterar o prazo de autorização de geração, uma vez que poder maior foi delegado, qual seja, admitir a própria otorga, logo se pode mais, que é autorizar, pode ou menos, que é alterar o prazo, que é apenas um dos muitos elementos do ato. Opina a PGE que, com base na doutrina dos poderes implícitos, sendo a anel titular da delegação para emitir os autorizativos, é também titular dos meios necessários a integrar a realização dos fins que lhe foram atribuídos, podendo, por consequente, alterar um prazo. E, portanto, na opinião da PGE, não há nenhum óbvio quanto à competência da ANEL para a alteração dos prazos, desde que haja previsão normativa explícita. A SCG, ao analisar em detalhes o pleito das interessadas, tem o entendimento inicial que os atrasos no processo de sustentamento ambiental não se caracterizam em si causas de excludente responsabilidade, e, portanto, não servem unicamente para justificar a extensão dos prazos de autorga definida em lei e em sentido restrito. Por se tratar de fatos na área ordinária assumida pelos empreendedores, não haveria razão, portanto, para que a ANEL acolhesse qualquer solução que tenha por fim extrapolar o prazo legal definido para as autógrafas de geração de PCHs. Não obstante, caponderá que a ANEL, em diversos processos, já teve a oportunidade de definir os contornos jurídicos e as obrigações consecutárias daqueles que se dispõem, por livre e espontânea vontade, a explorar os serviços e as instalações de energia elétrica sob o regime jurídico de produtor independente de energia. O entendimento de riscos assumidos pelo produtor independente de energia sempre gravitou sobre a acepção da expressão por conta e risco, previsto no artigo 11º da Lei nº 9.074, de 94, e no artigo 2º do Decreto nº 2.003, de 96. Essa expressão consagra o entendimento de que somente hipóteses excepcionais caracterizadoras de situações imprevisíveis ou previsíveis com efeitos incalculáveis seriam capazes de afastar a assunção dos riscos. E, nesse sentido, é imperioso destacar que, anteriormente à publicação do Decreto nº 5.163, isso em 2004, a autóroga de empreendimento de geração de energia elétrica prescindia da emissão da licença prévia. O entendimento era de que o risco ambiental, envolvendo inclusive a etapa inicial que permeia a apresentação dos estudos e a aferição inicial da viabilidade ambiental do empreendimento pelo órgão licenciador, situava-se inteiramente sobre a responsabilidade do empreendedor. Entretanto, o que se verificou é que, para alguns empreendimentos, é possível caracterizar fatos excepcionais, posteriores e inevitáveis que impediriam o cumprimento dos marcos previstos no cronograma originalmente consignado na autóroga. Nos casos relatados pelas duas associações, essas hipóteses estariam exemplificadas. E, no caso de Belémato, no Estado do Paraná, que suspendeu, por meio das portarias 028, de 26 de março de 2003, e 052, de 16 de abril de 2003, a emissão de LP, de LI e de LO para PCH por prazo indeterminado. O processo de licenciamento no Estado somente foi retomado em 3 de novembro de 2010. Para aquelas usinas que estavam com o processo de licenciamento ambiental em trâmite no Estado, a suspensão dos estudos de licenciamento pode ser entendida como fato imprevisível no gerenciamento do risco ordinário da obtenção das licenças. De forma análoga, a área extraordinária também estaria caracterizada em outras intercorrências na qual o processo de licenciamento foi paralisado por atos do Poder Público Municipal, Estadual ou do Ministério Público. Desse modo, é entendimento da SCG de que a redução dos prazos de usufruto da autórgada de geração sem que o autórgado tivesse contribuído para tal afeta o período de amortização dos empreendimentos e inviabiliza sua implantação. Dessa forma, uma vez que foram demonstrados o quanto foram excepcionais e extraordinários os eventos que impediram a liberação das licenças ambientais, a recomposição do prazo considerando a data efetiva em que tais empreendimentos foram superados, poderia restaurar as condições iniciais necessárias à redação do objeto da autórgada. Ressalto, no entanto, que não se está afirmando que em todo e qualquer caso de demora ou atraso na obtenção das licenças, dará em seja uma repactuação dos prazos de vigência da autórgada. Pelo contrário, a análise deve ser feita caso a caso com base em critérios gerais para que se possa avaliar a espectualidade de cada situação. Nesse ponto, é importante ressaltar que os pressupostos básicos para incluir a responsabilidade é o nexo de casualidade, é a ausência de culpabilidade do gerador e sua diligência em resolver a controvérsia e fazer cessar os seus efeitos. Importante ressaltar que, de acordo com o relatório de acompanhamento das PCHs publicado pela SFG, estão sendo acompanhados 172 PCHs otorgadas e que ainda não entraram em operação comercial. Destas, 25 apresentam baixa viabilidade devido à suspensão do processo de assinamento ambiental ou de declaração de viabilidade ambiental, demandas judiciais ou graves problemas que impeçam a sua implantação. E, em termos de potência, dos 2.361,3 megóte em implantação, 368,3 apresentam tais empendimentos. A este universo também deve ser somado usinas que já entraram em operação comercial, mas que tiveram parte do seu prazo de autógrafo consumidos por suspensões oleúdas do poder público. Numa primeira aproximação, com base nos dados da Abragel e Apini, seriam cerca de 18 usinas. Por fim, propõe-se que a resolução 343 seja alterada por meio da inclusão de novo artigo, permitindo a definição de um novo prazo de vigência da autógrafo, considerando a data de emissão do licençamento ambiental, com base no reconhecimento da excludente responsabilidade, nexo de causalidade, mediante o aporte e garantia de fiel cumprimento, conforme o texto apresentado a seguir. Então, a sugestão é que, no artigo 20, as usinas otorgadas sob as da resolução 395-2098, que tiveram licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, terão prazo de outorga recomposto, de forma a preservar o prazo original de 30 anos. E o parágrafo primeiro, as usinas poderão requerer a recomposição do prazo em até 90 dias, após a publicação da norma, mediante a apresentação de documentos que comprovem o ato do poder público, a excludente responsabilidade e o nexo de causalidade. E o parágrafo segundo, para a recomposição do prazo, no caso das usinas que ainda não entraram em operação comercial, deverá haver o aporte e garantia de fiel cumprimento nos termos do artigo 20. Por se tratar de alteração e resolução normativa, tal proposta deverá ser submetida à audiência pública. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0017.23.14.25, voto pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 7 de maio a 7 de junho de 2015, portanto, 30 dias, visando colher subsídios e informações para análise da proposta de restauração dos prazos de vigência e autorizações emitidas anteriormente à resolução normativa 343.2008. É o voto. Em discussão. Aqui, Reiva, é só uma chatice mesmo. Eu preferia que fosse no caput, em vez de terá o prazo otorgado, poderá ter o prazo otorgado, porque a análise do parágrafo 1 não é mero procedimento, é uma análise material. Então, eventualmente, pode ser recusado. Se fosse só uma análise procedimental, quer dizer, dados os documentos apresentados é automático, aí não vejo problema, mas é só por uma questão mesmo de rigor na redação. Em vez de terá o prazo otorgado, botar um condicional para poderá ter o prazo otorgado. Vai depender o prazo. Porque o parágrafo 1 diz que você vai apresentar um documento, mas não basta apresentar, eu preciso fazer a análise material dos documentos. É, eu estou entendendo. Poderá é mais apropriado, não é isso? Ok. E pelo que eu estou entendendo, a proposta é vincular o prazo a LP, não é? Aí eu não vejo, assim... Na verdade, assim, a gente pode haver suspensão em vários processos. Então, suspendeu 60 dias na LP, aí suspendeu a LI mais 60. Eu acho que pode somar, mas o importante aqui é que haja um ato do poder público suspendendo, um ato anormal. Vai encontrar 30 anos a partir de qual marco? Você soma os prazos da suspensão e devolve. Eu acho que é isso. Exatamente. Nós somos prazos da suspensão, ah, foi 30, devolve 30 dias. Ah, foi 10 anos, no caso do Paraná. Mas, espera aí, não está claro isso, não. Não, será recomposto, para mim está claro. Ou seja, a usina otorgada sob a edita 395, que tiver licenciamento ambiental suspenso, por ato do poder público, poderá ter o prazo de otorga recomposto, de forma a preservar os 30 anos. Ou seja, exclusivamente o prazo, pega a data da otorga e recompõe aquele prazo do órgão ambiental. Exatamente. Eu acho que ele esteve suspenso lá, ou impedido por força de um ato do poder, não? Não, tá. É porque a contextualização está apontando para 343 e a 343 LP. Aqui é bom, só historiar aqui um pouquinho, porque a resolução 395, que balizava essa matéria, ela foi, digamos assim, tivemos uma flexibilidade nela no despacho 173, se eu não me engano, o despacho é de 99, em que dizia que a resolução só era otorgada quando o empreendedor tinha LP. Aí, naquela época, lá em 99, 2000, nós tivemos uma série de questionamentos dos empreendedores de IPCHs, na linha de que eles tinham que buscar tratativas em órgãos de financiamento, nos órgãos financiadores, e no órgão ambiental. E, entretanto, não tinham nenhum documento da ANEL em que lhe legitimava a fazer esse pleito. Ele falava, olha, eu estou com processo na agência, mas a agência me emite a otorga somente se eu der o licenciamento ambiental. E, nesse íntere, eu vou negociar com os órgãos de financiamento, com os órgãos ambientais, mas eu não tenho nada, nenhum documento da ANEL que, digamos assim, me legitime a fazer o pleito perante esses órgãos. Então, naquela época, a diretoria da ANEL soltou o despacho 173. O que é que dizia o despacho 173? Que é o que veio ocasionar esse problema aqui. É que a otorga pode ser conferida, entretanto, ela está acondicionada à aprovação do projeto básico, que ocorreria quando ele tivesse o licenciamento ambiental. Então, veja só, ao se conceder a otorga, na otorga o empreendedor tinha que apresentar um cronograma. E, a partir do momento que a otorga foi conferida, começava a contar os 30 anos. Só que, na prática, ele só poderia iniciar a execução do seu empreendimento com o projeto básico aprovado, tendo em vista que a otorga era condicionada. Então, o universo que nós estamos tratando aqui são aquelas usinas otorgadas pela 395, que conviveu com esse problema. Ele tinha a otorga, o prazo, ou seja, o cronômetro começou a contar, entretanto, ele não tinha condições de executar o empreendimento porque precisava do licenciamento ambiental. É o que veio acontecer aqui, ou seja, já tinha transcorrido sete, oito anos de otorga, e, agora, o que está motivando o pleito de recomposição. Isso aqui foi até tema de um processo que deliberamos em 2014, dia 1º de abril de 2014, da usina de Cantu, em que também buscava a recomposição de prazo em função de problemas na viabilização do empreendimento. Aí veio a 343. A 343, já em 2008, então, nela, a diretoria revogou o despacho 173. Falou, agora, para se conceder a otorga, então, o empreendimento já tem que ter a LP. De tal sorte, já é LI ou LP? É LP. É a 343, é LP. De tal sorte que o impacto, o risco ambiental foi minimizado, porque já havia-se um ateste de licenciamento ambiental e na LP já apontava-se os programas que deveriam ser desenvolvidos. Então, nós temos dois cenários aqui. Aí eu estou entendendo aqui que a PIN e a Abragel buscam trazer a condição da 343 para aqueles empreendimentos otorgados na 395. Ou seja, que os prazos comecem a contar, daí a pergunta que fiz é que não está claro, está falando de licenciamento ambiental. Então, entendeu que tem que ser da LP, até para guardar a isonomia com os empreendimentos da 343, porque entre a LP e a LI ainda pode haver uma defasagem temporal e não necessariamente os 30 anos serão respeitados. E como a própria procuradoria classifica, no parecer 39 de 2014, parecer 39 que foi dado, concedido, ex-arado no caso da ANAS de Cantu, foi de 4 de fevereiro de 2014, esses empreendimentos, eles são otorgados por conta e risco dos empreendedores. Inclusive, aponta a procuradoria em seu parecer que o risco ambiental faz parte da área de risco do empreendedor e que ele, ao obter a outorga, ele está ciente e conta com esse risco ambiental. Então, por isso que era... Mas como a matéria aqui está indo para a audiência pública, então acho que a gente vai ter esse tempo durante a audiência pública para explorar melhor essas condições. Mas então vamos colocar o mais restritivo, vamos falar que tiveram a licença prévia suspensa, porque aí é mais fácil. Você coloca o mais restritivo e o pessoal argumenta. Se você já bota o mais amplo, a gente pode perder alguma argumentação de quem não assistiu à reunião pública. Mas pode ocorrer aqui, Tiago, o caso daquele agente que tinha licença prévia, que eu vou me tratar do caso específico do Paraná. E aí veio aquela decisão governamental e aí o Estado não emitiu a L.I. Então, nesse caso, não abrangeria esse empreendedor. Eu só estou colocando os pontos, eu tenho que ter a audiência pública para mostrar o que está circundando a matéria. E primeiro, com relação à restrição, nós já fizemos alguma restrição quando a gente faz uma avaliação de cada caso é um caso. Até porque, inicialmente, da forma como foi levantado, o exemplo muito claro foi com relação ao caso do Paraná, porque é um caso emblemático, em determinado período lá, o governador decidiu que estaria suspensa as licenças de prévia, instalação, etc. E aí ficou nesse interregno de sete anos. Então, essa ficou muito clara, mas depois, isso com a visão da PIN. Depois surgiu a Abragel também, querendo identificar que tinha outras PCHs com situações semelhantes. mas você observava que a motivação era outra, quer dizer, era atraso, mas não tinha muito claro essa característica de ação. E aí, o pleito era que pudesse ter uma norma de caráter geral e que pudesse abarcar todas essas situações. A gente disse, não, a gente vai fazer uma avaliação de cada caso. É um caso, portanto, aí, apesar das observações, como nós vamos colocar isso em audiência pública, a expectativa é que, nesse momento agora, você também não feche, não, você deixa que a coisa possa ser, ter uma visão de todos os agentes envolvidos, aí sim, mas o espírito nosso é de que é o seguinte, se houver realmente excludente e responsabilidade, nexo e causalidade, aí sim, esse estaria se enquadrado para que a gente possa recompor. E aí, André, eu concordo em relação à LP. Quer dizer, uma coisa é a LP, que a partir daí você poderia ter o seu projeto aprovado de autógrafo, e outra coisa é a LI, que aí a dificuldade é muito grande, porque entre a LP e a LI tem uma estratégia do empreendedor se ele quer participar ou não daquele investimento. Ele pode estar com o projeto autorrogado, mas pode verificar que talvez o momento não seja mais adequado. Isso aconteceu, na hora em que você tinha um preço teto que não estimulava, consequentemente, muitos tinham autorroga, mas não valia a pena você participar dos leilhões. Hoje não, hoje, daí a urgência dessa decisão, porque hoje nós estamos com um preço teto atraente, certamente a questão ambiental estaria resolvida e a oportunidade dos empreendedores participarem com a ampliação da oferta da energia. Eu queria só mais um comentário, desculpa, eu queria fazer só mais um comentário, porque destacar exatamente esse ponto da fala do diretor Reve, da verificação excludente de responsabilidade. A resolução com o Noma 237, que disciplina os processos de licenciamento ambiental, usa o termo suspenso em dois momentos, no parágrafo 14 e no parágrafo 19. Então, é claro que o órgão ambiental normalmente não faz isso. Seria melhor que tivessem atos específicos dizendo que foi suspenso o processo para a complementação de documentação, que é o caso 14. Isso facilitaria muito a nossa análise no caso desse tipo de problema que você teria que verificar. Mas, ele normalmente não faz, mas se ele começar a emitir atos nesse caso, esse é um caso que não há excludente de responsabilidade, porque a responsabilidade de mandar a informação completa é do empreendedor. Então, essa suspensão, ela não se encaixa no excludente de responsabilidade. E no artigo 19, o processo de licenciamento também pode ser suspenso no caso de violação de condicionante e no caso de omissão ou falta de discreção de informações. Quer dizer, vai a uma fiscalização e fala, você não me disse que tinha esse problema. Então, neste caso também, a suspensão, ela não tem excludente de responsabilidade. Então, o que a gente está tratando aqui é daqueles excludentes que são estranhos à área ordinária. Aquela suspensão estranha à área ordinária. Quer dizer, o Ministério Público, você fez tudo direitinho, mas o Ministério Público, por alguma questão específica, suspendeu o processo e aí você perdeu o controle desse prazo. Aí isso é difícil de ser precificado. Isso está muito bem caracterizado no caso do Paraná. Isso. É, exatamente. Mas isso é importante, está lá escrito o excludente. Você tem que verificar isso. Não basta ver um ato do príncipe suspendendo, porque esse ato pode ser por motivo dado ao empreendedor. Não, a iniciativa do relator é louvável. A gente está buscando angariar megawatts para instalar no sistema. E daqui na reunião de hoje, nós já atuamos assim na abertura da audiência pública de relatoria de Tiago, da 482, e agora com essa medida. Mas tem alguns contornos assim que precisam ser observados. Até essa própria argumentação, quando da análise de concessões, ou seja, aquelas usinas que foram concedidas para atender elétricos intensivos e sofreram com o período de emissão de licença ambiental, inclusive a procuradoria soltou um parecer na linha de que se recompusesse o prazo, mas posteriormente isso foi modificado pela Advocacia Geral da União, e foi objeto também de duas emendas no Congresso, na tramitação de MPs, que foram vetadas pela Presidência da República. E aqui os argumentos da época eram que em que pese o mérito da proposta, então o caso para o projeto de lei de conversão garante direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de forma genérica a todas as concessionárias. Até eu estou vendo aqui pelo voto do relator, o parágrafo 22 sugere que o que se quer se reestabelecer com o prazo da concessão é o equilíbrio econômico-financeiro do projeto. Então, ao analisar propostas similar, a própria Presidente da República colocou que o equilíbrio econômico-financeiro é genérico dessas concessionárias, na época se avaliava a concessão, e concluiu que esse equilíbrio estabelecido na norma violam princípios de isonomia e imodicidade tarifária, e diante disso não acolheu a matéria. E na segunda vez que foi analisar o pleito, a argumentação foi que o dispositivo modifica a alocação de risco ambiental prevista nos editais. Daí eu estou vendo o mérito na proposta do relator que quando se trata de risco ambiental é na linha do que eu acho que o Tiago em sua fala pontuou muito bem. Isso tem que estar claro que é do empreendedor. O que a gente vai abarcar apenas é aquela matéria que transcende a alocação de risco, que foi o caso clássico no setor elétrico do governo do Paraná, que por uma decisão do governador, ou seja, o fato do príncipe, não licenciou esses empreendimentos. Então, o espírito dessa norma tem que estar muito bem concatenado com esses pilares para facilitar até a atuação da ANEL quando for julgar os processos. Mas também até em cima desse argumento das concessionárias que de fato a procuradoria opinou, mas nesse parecer também a gente fez questão de separar o regime jurídico da concessão da autorização. Exatamente. Porque a concessão é licitada, então tem de fato uma relação contratual entre o poder concedente e o concessionário. Aqui, no caso da autorização, essa conta e risco é mais evidente, porque é um ato unilateral de outorga por parte do poder concedente. Esse ato foi delegado pela ANEL. Então, não é exatamente uma análise de equilíbrio econômico-financeiro, porque esse conceito não seria exatamente aplicável no caso da autorização. Por isso que a gente entendeu que também não seria possível simplesmente uma norma que diga que o prazo conta-se a partir da licença prévia. Sem embargo, de se poder normatizar, como está sendo proposto aqui, a avaliação em concreto de um ato do poder público que em qualquer hipótese já poderia ser reconhecido. A norma aqui só dá um rito para que se possa fazer essa avaliação caso a caso. E uma outra coisa que é importante considerar é o seguinte, ninguém tem dúvida que cada caso é um caso, tem que analisar o anexo com a atualidade. Agora, eu gostaria também de, isso vai ser discutido na audiência pública, as consequências que nós teríamos na hora que você não consegue recuperar esse prazo. O fato concreto é o seguinte, primeiro você tem um ponto, tem um aproveitamento, aquele aproveitamento da forma como está naquele prazo ele é inviável digamos assim, economicamente, você vai começar todo o processo, porque o ponto existe, o potencial existe, então você vai começar tudo de novo. Então essa coisa também é preciso ser avaliada. Quer dizer, eu hoje, ao recompor o prazo, eu tenho um empreendedor, tenho um investidor, tenho condições de participar, eu vou zerar todo o processo, vai continuar aquele mesmo aproveitamento para começar tudo de novo. Então é preciso a gente avaliar as consequências da decisão que a gente vai tomar. Quer dizer, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que tenha empreendimento, nós estamos querendo que tenha oferta de energia, nós estamos querendo que tenha leilão, que seja competitivo, é isso que se quer, esse é o que é o objetivo. Nós estamos inviabilizando a competição? Não. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai colocar, eu diria assim, no momento oportuno, que é a discussão da audiência pública. E é por isso que me pareceia também, claro que isso não é objeto aqui da audiência pública, a gente aponta para a necessidade de também se normatizar a questão da prorrogação. Porque no ponto de vista do empreendedor, ele avalia o investimento em relação ao prazo. Se já houver uma sinalização de, pelo menos, é elegível a prorrogação e em que medida essa prorrogação ela seria elegível, isso também vai na mesma linha de estimular, porque na medida em que se sinaliza que seja no prazo original ou seja numa possível hipótese de prorrogação, o concessionário poderia ter um retorno desse investimento, o autorizado poderia ter garantido esse retorno no investimento. Você está falando, Ricardo, em sinalizar nesse instrumento normativo a prorrogação da outorga findada, transcorrido o prazo original que hoje trabalhamos com 30 anos, as condições para que o agente tenha uma prorrogação? Não mesmo. Não, não. Você está falando do reestabelecimento do prazo? Não, eu digo que em regra geral, tanto para quem está na EGE da 395 ou da 343, esse é um assunto que há muito tempo A gente tem que criar um normativo novo para discutir as questões de prorrogação. Porque no caso da autorização de uma UTE ou de qualquer outra fonte, ao final da outorga ele retoma os ativos. por isso que a gente até já normatizou uma prorrogação para ele não ter que pedir uma nova autorização. No caso da autorização hidrelétrica, ao final da outorga não é possível o levantamento dos bens porque na verdade ele está imobilizado num bem público. então aqui há uma demanda desde a edição da lei 9427 na medida que a gente tem empreendimentos desse porte hidrelétricos em regime de autorização ainda que a lei não diga é uma decorrência natural que ao final dessa outorga eu preciso ter um mínimo de garantia de amortização do investimento sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Na medida que isso já existe como princípio do direito administrativo seria mais fácil que isso fosse normatizado. Eu para perceber que o assunto vai ser bem discutido na audiência pública e no fechamento. Ok, votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica a editoria decidir pela instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 7 de maio a 7 de julho de junho de 2015 por causa que uma precisão aqui não são 30 dias daria 32 dias visando colher subsídio e informações para análise da proposta de restauração dos prazos de vigência de autorizações emitidas anteriormente à resolução normativa 343-2008. Bem, vamos então interromper a reunião. Retornamos às 14h30. Ok? Então, retornaremos às 14h30. bom almoço a todos. Obrigado. Obrigado. está 15h30. Obrigado.